E aí, gente, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o que que eu levo do período de voluntariado do Santo Agostinho. Eu fui voluntária na CEPA e o que eu levo, né, o que me influenciou bastante foi esse senso de humanidade e de como que o voluntariado também não é só você indo lá nesse lugar, fazer uma coisa pra outras pessoas, mas também tá aberto pra mudar você mesmo. Então, tá preparado pra ser impactado, porque você é impactado. E também de fazer amigos, de estar preparado pra estar junto com o DEPAZ, porque o DEPAZ não é só voluntariado, tá aberto pra estar junto com o DEPAZ o tempo inteiro, porque eu também fui uma ratinha de DEPAZ. Então, isso foi muito bom pra mim. E ter esse senso de liderança, porque é um tipo de liderança que você tem no voluntariado, que é uma coisa que eu levo até hoje, né, essa de iniciativa, liderança, capacidade de pensar em dinâmicas. São coisinhas bobinhas, mas no mercado de trabalho, que é uma coisa meio chata de falar, mas no mercado de trabalho também é muito importante. E o período do voluntariado foi um período muito importante na minha vida. Me pediram pra falar em um minuto, mas eu não consigo falar em um minuto. Porque realmente o voluntariado, não só ir na CEPA com os meninos da CEPA e brincar, mas também a dinâmica de ir com os meninos da Santa Agostinha e de pensar antes da dinâmica que a gente ia fazer e de levar a galera da CEPA pra Santa Agostinha pra gente apresentar dança e fazer um abraço solidário. Tudo, tudo, tudo isso foi assim... São lembranças que eu tenho hoje, muito boas e que eu adoro. E eu falo que eu fui voluntária da Santa Agostinha e eu tenho muito orgulho. E se você tem a oportunidade de ser voluntária no Santa Agostinha e ainda não foi, corre atrás porque é muito bom e vai fazer muita diferença na sua vida. Então, segue meu conselho e bora lá! E aí E aí E aí E aí